O curso do Saber Direito é sobre direito notarial e registral. As aulas apresentadas pelo Tabelhão de Notas Andrei Guimarães Duarte mostram a matéria como forma de prevenção de conflitos. O que a legislação brasileira diz sobre o tema, os princípios, competências e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Caros colegas, é um prazer. Meu nome é Andrei Guimarães Duarte, sou tabelhão de notas, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo. É um prazer poder falar com vocês sobre direito notarial. Uma nova, não tão nova, porque é um direito extremamente antigo, mas uma forma de se analisar as questões jurídicas diferente do que normalmente atuamos, de normalmente focamos na análise do direito. Começamos agora, então, a analisar o direito notarial como uma forma de direito preventivo, algo que está intrinsecamente ligado ao direito, ao sistema jurídico romano continental. Então, colegas, o que eu venho trazer para vocês é uma análise do direito, não mais como forma de se dirimir conflitos, mas como o direito atuando na prevenção de eventual litígio. Ou seja, o direito usado como forma de se evitar uma lide, de se evitar um conflito, uma forma de antecipação dos eventuais problemas que aquela relação jurídica pode causar, e assim você já prevenir, já solucionar de antemão eventual questão que possa surgir entre as partes ou entre os envolvidos da relação jurídica. Portanto, é isso que eu trago para vocês hoje, o direito notarial e o direito notarial registral. Vou trazer mais o foco no direito notarial propriamente dito, por ser até tabelião, mas a ideia é fazer com que vocês comecem a analisar o direito sob o prisma da prevenção, sob o prisma da antecipação de eventuais problemas que aquela relação pode causar. Nesse contexto, caros, nós veremos que o direito notarial, ele está intrinsecamente relacionado com o modelo do sistema jurídico nacional e com o modelo do sistema jurídico romano continental. Por que eu falo isso? Por quê? Porque, ao contrário da grande, ao contrário da sabedoria popular, ao contrário do conhecimento geral da população, do cidadão, o direito notarial, ele existe em quase todos os países do mundo. Você vai ter no mundo duas formas de se analisar o direito, duas formas de se organizar o sistema jurídico e o direito notarial vai se colocar sob determinados aspectos, com determinadas características, dependendo do modelo de ordenamento jurídico adotado. Portanto, caros, nós vamos ver aqui que nos sistemas jurídicos que nós temos, temos, portanto, mais ou menos dois principais modelos jurídicos no mundo, que é o direito, o sistema jurídico pautado no direito romano continental e o sistema jurídico pautado no direito saquição, o comum law, o direito pautado em normas costumeiras. E, como disse, esta diferenciação, esses modelos de sistema vão dar a conotação da atuação da função notarial em cada um dos países que adotem determinado modelo ou não. As diferenças são bastante acentuadas. No comolol, no direito saquição, o notário, a função, o direito em si, ele não tem como objetivo direto prevenir conflito, mas, sim, solucionar conflitos, né? Ele é voltado para a solução posterior da questão, ou seja, do conflito gerado. O notário, portanto, no direito em si, ele não é um profissional, ele não é um profissional com formação jurídica, como consultor das partes, consultor jurídico das partes, ele tem como principal atuação apenas a formalização, o reconhecimento de firma, a verificação de firmas e assinaturas. Ele não atua, portanto, como um consultor com o objetivo de prevenir litígios. Esta é a grande diferença. Por que dessa diferença? Porque o direito saxão, o direito pautado nessas normas costumeiras, ele está focado prioritariamente na reparação da LIDE, na solução posterior da LIDE. Assim é porque culturalmente os indivíduos, os cidadãos, eles se pacificam com a decisão judicial. Há uma margem menor na decisão judicial de produção de provas, de recursos, de etapas. Portanto, a solução do conflito é mais simples do que a solução do conflito no direito pautado, direito romano, que ele permite uma maior manifestação das partes, ele permite maior participação das partes no processo, ele prevê uma maior quantidade de recursos, e assim ele tem um outro mecanismo de solução dos conflitos. Tornando a solução do conflito mais demorada, mais dispendiosa, e assim dando, portanto, uma maior importância à prevenção. Portanto, Carlos, recapitulando, a atividade notarial, a função notarial, ela está intimamente ligada ao sistema jurídico adotado, ao modelo jurídico adotado pelo país. E assim, nós teremos, no modelo sacção, um notário apenas autenticador, legitimador, reconhecedor de firma, sem uma base jurídica, sem a atividade de consultor jurídico. E no modelo romano, por uma necessidade maior de se prevenir conflitos, o notário, ele tem um conhecimento jurídico, e ele é, portanto, um conselheiro jurídico das partes, para que, captando a vontade das partes, ele documente essa vontade, já antevendo eventuais conflitos, eventuais pontos que possam gerar conflitos. Quais pontos têm potencialidade para gerar conflitos? O importante dessa distinção é justamente para situar, através da comparação, a função do notário em diversas partes do mundo. Quando nós falamos no notário romano, no notário de origem jurídica romana, nós estamos falando de um modelo adotado em mais de 100 países, e adotado por um modelo que alcança mais de 70% da população mundial. Há uma entidade internacional dos notários, chamada União Internacional dos Notários, composta por 87 países, e, segundo a qual, para ser membro dessa União Internacional, há necessidade de que o notariado, que o modelo da prestação da função notarial seja, tenha determinadas características pré-estabelecidas. Antecipo que o Brasil é um dos membros da União Internacional do Notariado. Portanto, nós preenchemos os requisitos do modelo adotado pela União Internacional do Notariado, este modelo que alcança 70% da população mundial. Isso é importante por quê? Porque, assim, nós afastamos a ideia de que o notário, a atividade notarial é algo excepcional e existente apenas no Brasil. Na verdade, essa função existe em todos os países do mundo. Aqui vale uma ressalva. Ainda que haja modelos diferentes de notário, notários com características diversas, o importante, que todos saibam, é que a função notarial, a função exercida pelos notários, que, no Brasil, ficou comumente chamada, funções exercidas pelos cartórios, e aqui nós falamos de notários e de registradores, depois nós vamos desmiuçar qual é a atribuição de cada um e qual é a diferença dos notários e registradores. Mas este modelo, essa função exercida por eles, existe, Carlos, em todos os lugares do mundo, ainda que estes países tenham adotado o sistema anglo-saxão. A diferença é nas características e de como é prestada essa função. Por exemplo, o registro de imóveis no Brasil é prestado através de uma atividade extrajudicial, através dos registradores de imóveis. Existem países que os registros são feitos pelas prefeituras, pelos municípios. A função do registrador é existente, mas ela é prestada de forma diferente. Eu reforço isso, por quê? Porque daí nós conseguimos também afastar uma ideia comum, que é a ideia de que a função, o notário ou o registrador exerce uma função excepcional e assim poderia ou não ser existente em um país. O registrador e o notário, ainda que seja prestada, essa função que ele exerce, seja prestada de forma diferente, de outra forma, ela é existente. Não há país no mundo que não exista a função do notário e do registrador. Outro exemplo, o registro civil, prestado também pelos registradores, essa importante especialidade, extremamente ligada à cidadania, na medida em que a primeira porta da pessoa, do indivíduo à cidadania, ou seja, que é o conecta à cidadania, ela é prestada em outros países, por municípios, por órgãos públicos e assim por diante. No modelo que se adotou de notariado, relacionado diretamente com o direito romano, ela é prestada por um órgão extrajudicial, no modelo de delegação, como é no Brasil. Portanto, você pode ter diferenças no modelo de prestação, mas a função é existente. Estou reforçando bastante isso, por quê? Porque isto faz com que a gente afaste esses preconceitos e verifique a importância da atividade, mas sabendo que a sua função é anterior à atividade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, a função notarial é anterior mesmo à existência do notário. Ela já existiu. Aliás, vale a pena aqui fraçar um pequeno histórico. A função do notário, ela evoluiu durante séculos e séculos. A função do notário, ela sempre foi a de colher a vontade das partes, firmar entre as partes, formalizar o que as partes desejam e assim pacificar. Ela era existente antes mesmo, há séculos, séculos antes de Cristo. Há relatos da origem do tabelião no antigo Egito. Portanto, essa função de receptor da vontade das partes, ela é extremamente antiga. Nessa medida, na medida que as pessoas, na época, devido à complexidade do sistema jurídico e também à ausência até mesmo de alfabetização, se você for pensar no antigo Egito, pessoas não tinham como deixar registrado, deixar perpetuado uma vontade e ela necessitava de alguém para traduzir essa vontade. Isso é bastante interessante novamente para vermos que a função, ela evoluiu com o tempo até atingir os modelos de hoje. Portanto, o notariado latino, que é o modelo adotado pelo Brasil, possui determinadas características. Principal dela é que o notário é um assessor, um consultor jurídico, imparcial, imparcial, é um terceiro equidistante das partes, para que ele possa assessorar a ambas de forma imparcial, controlando a legalidade do ato, moldando a vontade delas para que a sua vontade seja formalizada de maneira a atingir os objetivos que as partes desejam e que a sociedade deseja. portanto, esta é a característica do notário de origem latina, que é o notariado, que é o notário existente no Brasil. O sistema de notariado latino, caros, ele exige determinadas características para que ele possa ser assim classificado e assim compor essa grande maioria, esse modelo adotado pela grande maioria dos países. E é muito curioso falar da grande maioria dos países, porque há países de características e origens extremamente diversas que adotam o modelo do notariado latino. Países como Brasil, Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça, França, Indonésia, China, Japão. Então, é muito curioso como países de origem diversas, países com históricos diferentes, eles acabaram por adotar o modelo de notariado latino, elegeram este modelo como modelo que atende, que equilibra melhor os de interesses privados e os interesses públicos. O interesse privado e o interesse público. O notário, ele fica neste meio como filtro do interesse privado das partes, do interesse público, por vezes, do Estado, para que a prática daquele ato seja realizada, que a prática, que a realização daquele ato seja feita de forma correta, que a vontade seja manifestada de forma correta, e assim, ele conseguir atingir os objetivos das próprias partes, mas também o objetivo de controle social, o objetivo social que aquela relação jurídica deve alcançar. Para, portanto, ele ser considerado um notariado latino, ele deve ter a primeira característica, que é a manutenção da configuração tradicional do notário, como, primeiro, conselheiro das partes, perito e assessor de direito, ou seja, ele é um conselheiro, ele é um assessor, ele é um perito em direito, que assessora e aconselha as partes. Ele recebe a vontade das partes, interpreta essa vontade, redige o ato e dar a forma que aquele ato necessita para atingir os seus objetivos. Por fim, ele detém a fé pública e ele coloca a fé, ele porta a fé naquele ato, dizendo que aqueles fatos ocorridos na sua presença realmente ocorreram. Portanto, a partir desse momento que ele atesta, ele autoriza aquele ato a ser feito, ele dá fé àquele ato, aos fatos que ali aconteceram e esses fatos presumem-se verdadeiros. Esta é a primeira característica. Todos esses países que eu citei, por exemplo, ele tem um notário com esta característica, com esta função, com este objetivo, com esta primeira característica. A segunda dela é a exigência para o exercício da função notarial e da função registral da formação em direito. Portanto, para ser notário e registrador, ele deve ter formação jurídica. Isso também em todos os países por mim citados. Portanto, primeira característica, ele deve ter formação jurídica. segunda característica, primeira característica, ele deve ser um consultor jurídico. Segunda característica, ter formação jurídica. Vamos para a terceira. A terceira característica é que o notário deve ser, o notariado deve ser estabelecido numa base territorial, mas dividido por um número exato, ou seja, o notário, ele é estabelecido, os notários são estabelecidos de forma exata, um número determinado, levando em consideração a necessidades públicas de cada localidade, de cada jurisdição, de cada circunscrição. Dito isso, caros, vamos aqui a uma primeira questão relacionada aos notários. Qual é a natureza jurídica dos serviços notariais e de registro? Essa questão é extremamente interessante porque no Brasil, assim também em outros países, a natureza jurídica da atividade registral e notarial, atividade de registro e de notas, ela é híbrida porque ela possui características públicas e características privadas. A função notarial e registral, ela é pública, mas ela é exercida por força da Constituição Federal, ela é exercida de forma privada. Portanto, essa questão, você verifica na atuação do notário aspectos de natureza pública, como a sua relação com o Estado, que se dá através da delegação, inicialmente, através da delegação da função e você também verifica nela características privadas, como a sua gestão administrativa da função, da notária do cartório, a gestão financeira do cartório e também as relações funcionais do cartório, ou seja, do tabelião com os seus funcionários que auxilia na prestação do serviço. essa questão é extremamente complexa, interessante. Vamos agora, na continuidade, na continuação da aula, explicar melhor e vocês conseguirão captar esta nuance de natureza, de função exercida da forma pública, aliás, uma função pública exercida de forma privada. essa questão vai ser melhor explicada já já. Continuando, então, caros, fizemos um apanhado situando o direito notarial, situando a função do notário no mundo. E agora, vamos focar na função notarial, no exercício da atividade notarial e registral no Brasil especificamente. No Brasil, a Constituição de 88, ela trouxe a figura do notário da atividade extrajudicial no seu artigo 236. Lá, nós temos os modelos, lá, nós temos as características traçadas para o exercício da função extrajudicial. Posteriormente, em 1994, foi editada, foi criada a lei 8935 e ela trouxe, ela é a lei do notário do registrador e ela esmiuçou, ela explicou e explicitou os preceitos constitucionais. O notário hoje no Brasil, ele é um profissional do direito, assessor jurídico das partes, isso tudo está previsto na lei 8935, ou seja, profissional do direito, assessor jurídico das partes, ele ingressa na atividade através de concurso público, que é também, caros, uma das características exigidas pela União Internacional do notariado, ou seja, o ingresso na atividade pelo concurso público, por uma seleção, por uma seleção, e o notário não integra, isso é importante ressaltar, ele não integra os quadros dos funcionários do Poder Judiciário e do Poder Executivo, o notário brasileiro, ele é um notariado de número, o que isso quer dizer é que existe uma quantidade de notários em cada localidade, existe uma quantidade de notários em cada circunscrição, em cada município, pré-determinada em lei, com base em critérios técnicos de demanda, de análise social, de análise das necessidades econômicas da região e assim por diante. O notário brasileiro, ele tem tudo isso previsto na Lei 8.935, ele tem a sua função autentificante, qualificadora, que é aquela função de atestar os fatos que ocorreram na sua presença, mas ele também tem uma função de conselheiro e essas duas funções são exercidas sem nenhuma preponderância entre elas. O sistema notarial e registral no Brasil é formado, portanto, pelas serventias extrajudiciais que popularmente chamadas de cartório. A Constituição 88, no seu artigo 236, como eu disse, traz ali os moldes, as regras de como vai ser prestada essa atividade extrajudicial. E no 236, no seu capte, já diz, ela é em caráter privado, é uma função pública, exercida em caráter privado por delegação do poder público. Essa questão é extremamente interessante. Aqui nós vivemos uma forma de prestação indireta do serviço público. O Estado delega a um ente privado, no caso, uma pessoa física, ou notário, o exercício de uma função pública. Nesses moldes podemos falar até de uma privatização, mas o importante é que é um modelo extremamente sui generis, onde você tem ali muito permeado essa função pública e aspectos privados da prestação desse serviço. A lei geral irá regular, o artigo 236 prevê que a lei geral irá regular, regulamentar, estabelecerá normas gerais, que é a lei 8935, a atividade ingressará na atividade através de concurso público. Hoje nós temos concursos abertos no Brasil inteiro, no Estado de São Paulo, eu sou tabelião em São Paulo, no Estado de São Paulo nós estamos no décimo concurso de seleção para serventias extrajudicial, e agora portanto continuando vamos agora esmiuçar, continuar esmiuçando quais são as características da prestação do serviço extrajudicial no Brasil. O serviço responsável pela prestação do serviço extrajudicial no Brasil ele é chamado de tabelião ou notário, o termo tabelião, a expressão tabelião ela é mais comumente utilizada, conhecida e também é prestada pelos registradores ou oficiais de registro. Podemos classificar assim, nós temos oficiais de cartório, os oficiais como termo como gênero e aí vocês vão buscando as espécies notários ou tabeliães, essas palavras são sinônimas, registrador ou oficial de registro, dependendo da sua atribuição. então, como é prestada a função notarial e registrada no Brasil, ela é de responsabilidade dos oficiais de cartórios, esses oficiais podem ser conforme a sua atribuição notários ou registradores, notários ou tabeliães, registradores oficiais de registro, que são, portanto, profissionais de direito, dotados de fé pública, aprovados em concurso público e delegados do poder público pela autoridade competente, hoje, a delegação é feita pelos tribunais de justiça, os concursos públicos são feitos pelos tribunais de justiça e a delegação é feita pelos tribunais de justiça. Assim, nós temos, portanto, da análise da legislação constitucional e infraconstitucional que os serviços notariais são públicos, mas exercidos em caráter privado, através de delegação, que é um instituto de direito público que atribui a atividade própria do Estado a um ente público-privado, no caso, como eu disse, pessoa física, a delegação da atividade notarial é sempre feita para a pessoa física por força do artigo 236 da 8935, e os delegatários, portanto, são particulares que desempenham funções que caberiam ao Estado e colaboram, portanto, com a administração pública sem se enquadrar na definição de funcionários públicos. Essa questão é importante, essa questão foi objeto já de decisão do Supremo Tribunal Federal. Na época, se discutia a possibilidade de aposentadoria compulsória, possibilidade ou não da aplicação da regra da aposentadoria compulsória aos notários e registradores. O Supremo Tribunal Federal, da análise do acaboço jurídico que rege a atividade extrajudicial, percebeu que o agente público mas não funcionário público que presta atividade notarial e registral ou tabelião e o registrador, ele não tem as características de funcionário público. Devido a diversas outras características, uma delas principal é que ele é um particular que exerce atividade. Ele não recebe remuneração direta do Estado, mas ele recebe remuneração das pessoas que utilizam do seu serviço. Portanto, ele arca com a situação econômica financeira da serventia. Ele não tem remuneração pré-determinada. Ele terá maior ou menor remuneração de acordo com a demanda pelos seus serviços. E a partir dessas características o STF decidiu o quê? Não aplicaria, não se aplica a aposentadoria compulsória aos notários. Por quê? Porque eles não são funcionários públicos. Vamos agora à segunda questão do nosso colega que está assistindo em casa a nossa explanação. Todos os funcionários que trabalham no cartório são concursados? Essa pergunta é extremamente interessante. Na medida em que ela está relacionada com o que nós acabamos de falar sobre os aspectos privados e os aspectos públicos da nossa atividade, da atividade do tabelião e do registrador? Não. Todos os funcionários do cartório são escolhidos pelo oficial do cartório, pelo tabelião ou pelo registrador. Essa relação é uma das relações que tem natureza privada, que estão naquele âmbito, no aspecto, naquele âmbito, naquele conjunto de atividades do notário e do registrador voltadas, relacionadas, regidas pelo direito privado. Essa relação, na grande maioria das vezes, ela é seletista, ela é regida pela CLT. Digo na grande maioria das vezes, porque ainda, como uma reminiscência histórica, a existência em alguns cartórios de funcionários que foram advindos, que vieram do judiciário na época em que essa função já foi prestada diretamente pelo judiciário como um órgão do judiciário. Esses funcionários, nos anos de 80, em 1994, tiveram que optar ou continuar prestando seus serviços no cartório ou continuar ou prestar seus serviços no judiciário, nos cartórios judiciais. Aqueles que optaram por prestar serviços ou sua função dentro dos cartórios, eles são funcionários do cartório, são pagos pelo tabelião, mas eles são regidos pelos estatutos do funcionário público. Então, como regra, a resposta direta, vamos como se estivesse falando com concursandos, resposta direta, não, os funcionários cartórios não são concursados. Por quê? Porque eles têm um vínculo de natureza privada particular com o notário e com o registrador. Como assim? Porque ele ele tem um regime, ele é regido pela CLT, um regime seletista. Ah, sempre assim? Não, ainda há em alguns cartórios aqueles funcionários que vieram do judiciário quando a função notarial ou registral passou a ser exercida em caráter privado, eles tiveram que escolher, fico no judiciário, no cartório judicial ou vou para o extrajudicial. Optando pelo extrajudicial, ele passa a ser funcionário do cartório, remunerado pelo oficial do cartório, mas regido pelo normas de direito público dos funcionários públicos. São os funcionários dos cartórios que são chamados de estatutários. E aqui, nós vimos, portanto, essa questão. Voltando um pouco para trás, essa questão, serviço público, função pública, aspectos públicos da prestação do serviço notarial e aspectos privados particulares da prestação do serviço notarial, esta relação com os funcionários do cartório é de natureza privada, regido pela CLT, remunerado diretamente pelo oficial do cartório, portanto, não há concurso público para eles. Ufa! Fomos, né? Corri um pouquinho, mas agora vamos respirar. Nós vimos que todo o ordenamento, desde a Constituição, artigo 236, e depois a lei que regulamentou a norma geral dos notários que estabeleceu normas gerais, ela trouxe, ela permite que a gente afirme que nós temos aspectos públicos e aspectos privados dessa atividade, da atividade notarial e registral. Portanto, assim, nós vemos que há regras que nos permitem extrair os aspectos públicos dessa atividade e há regras que nos permitem extrair os aspectos privados da atividade. Eu passei rapidamente, mas percebi que a gente precisa estabelecer um pouco mais essas características para que não fique muito, para que a gente consiga delimitar exatamente como é prestada a atividade do notário e do registrador. Portanto, voltando, características que tornam o serviço notarial e registral públicas. primeiro, como eu disse, o Estado é o titular da fé pública. O Estado detém a fé pública, ou seja, essa possibilidade de se afirmar com presunção de que tal fato é verdade, com presunção relativa, é própria do Estado. ponto. Esta afirmação, esta característica está relacionada com o aspecto público da atividade notarial e registral. Dois, o Estado regula a atividade. Ou seja, o Estado, no caso, o poder judiciário, ele tem o poder normativo sobre a atividade notarial e registral. eles pedem normas para guiar a forma de prestação do serviço notarial e registral. Aqui nós temos, portanto, o Conselho Nacional de Justiça estabelecendo normas gerais, nós temos as corrigedorias de cada tribunal de justiça estabelecendo normas também mais específicas da forma de prestação da atividade e essas normas são obedecidas pelo tabelião na prestação dessa atividade. Portanto, relação de direito público. Tabelião com o Estado. A observância dessas normas da regulação pelo tabelião é uma característica que nos remete ao aspecto público da atividade. Segundo, terceiro, o vínculo é entre o tabelião e o Estado. O tabelião recebe a delegação. Ele tem um vínculo direto com o Estado que é o poder delegante. No caso, o poder delegante no Brasil é o judiciário. Há países em que o poder delegante é do executivo, do Ministério da Justiça, outros estão relacionados ao judiciário. No Brasil, a própria história do desenvolvimento da atividade notaria registral sempre esteve voltada, sempre esteve vinculada, sempre esteve caminhando lado a lado com o judiciário. Portanto, essa é uma característica histórica do notariado e do serviço extrajudicial de maneira geral no Brasil, esse vínculo, esta proximidade com o poder judiciário. o serviço também prestado, o serviço extrajudicial prestado pelo tabeleão e pelo registrador, ele é fiscalizado pelo Estado. No caso, ele é fiscalizado pelo poder judiciário através das corregedorias e através do Conselho Nacional de Justiça. Essa fiscalização está intimamente ligada à prestação do serviço, ou seja, o Estado zela para que o serviço seja prestado de forma adequada, para que o serviço seja prestado de acordo com os princípios da boa prestação de serviços com tecnicidade, comodidade e assim por diante. Portanto, a fiscalização está relacionada com a prestação do serviço. E, por fim, o titular ele é selecionado através de um procedimento público de seleção, que é o concurso público de provas e títulos. Este concurso, esta seleção, ela é determinada, ela é realizada pelo poder judiciário, pelos tribunais de justiça. Como disse anteriormente, nós temos diversos concursos concursos em andamento no Brasil neste momento. E dali você pode verificar essa íntima relação com o direito público, que é como regulador desses concursos. Nós temos uma norma hoje que uniformizou os concursos, uma norma do Conselho Nacional de Justiça, que uniformizou os concursos públicos, que deu a eles características próprias, características semelhantes em todos os estados. Normalmente, são concursos compostos por três ou quatro fases, sendo a primeira uma que as provas de alternativas, segunda, a redação ou prova dissertativa, a terceira, o exame oral e o exame de aspectos psicossociais do candidato com entrevistas e assim por diante. Isto tudo mostra que há um vínculo próximo da atividade notarial registral com o poder público. Estas características demonstram que a atividade notarial registral possui um forte aspecto público e ela tem ali e, portanto, isso exige do notário registrador profundo ou, pelo menos, um grande conhecimento de normas públicas porque o notário e o registro na sua atividade de maneira geral ele pratica atos administrativos no seu relacionamento com o poder público e isso exige, portanto, para quem está estudando para concurso, por exemplo, um foco enorme em direito constitucional, em direito administrativo e direito tributário. Agora, por outro lado, nós temos também, como diz o artigo 236 da Constituição Federal, nós temos ali também características privadas. há esta outra nuance da atividade notarial registral que é exatamente o exercício de forma privada. Função pública exercida de forma privada. Função pública exercida de forma privada. Isto não pode sair da mente de vocês porque este é a linha mestra da análise da nossa atividade e da atividade do notário e do registrador. Como características que demonstram essa nuance privada da atividade, do exercício privado, nós temos primeiro, como eu passei rapidinho agora há pouco, o gerenciamento administrativo. O notário, ele gere a sua serventia. Ele toma as decisões administrativas para que melhor preste o seu serviço, para que melhor preste o serviço à população. Então, ele decide a localização da sua serventia, ele faz, ele formaliza contratos de locação, ele decide o que há de equipamento na serventia para prestar esse serviço de forma cômoda, de forma eficiente, ele decide, ele decide, por exemplo, os processos de informática que haverá, que há dentro, que ele escolhe como forma de prestação do seu serviço. Isso é bastante importante, Carlos. Esta característica é que torna um diferencial na prestação do serviço público, porque essa característica de liberdade, de dependência gerencial, de exercício privado da atividade, dá maior liberdade para a pronta o pronto atendimento de demandas, da alteração de demanda pelo serviço. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como há, não há, algumas limitações, amarras de direito público que o exercício público de uma atividade tem, o notário consegue adequar de forma mais célere, mais rápida, sob sua conta, sob seu risco, a sua estrutura, a demanda. Isso é bastante importante, porque isso faz com que se atinja a prestação do serviço de uma forma mais eficiente, de forma mais rápida. Assim, o notário não está submetido, por exemplo, normas de licitação para a contratação de funcionários, não está submetido a normas de licitação, de escolha de concurso, de concorrência pública, etc., outras formas de licitação para a compra de equipamentos. Então, isso permite uma maior agilidade na prestação do serviço. E essa maior agilidade tem gerado grandes méritos que nós podemos ver uma maior eficiência na prestação hoje em dia do serviço notarial e registral. portanto, esta é uma característica privada do exercício da atividade notarial e registral. A outra está intimamente ligada ao gerenciamento pessoal. O notário também ele decide, ele tem a administração, ele tem independência para gerir a sua serventia de forma a contratar ou destratar, ou seja, a formar, aumentar ou diminuir o seu quadro funcional sem a necessidade, por exemplo, de concurso público. É uma relação de direito privado. Como eu disse anteriormente, é uma relação seletista, ou seja, regida pela CLT. Neste caso, portanto, o notário, através da análise, da demanda dos serviços, do volume de exigências dos serviços e sempre como foco a eficiência e a boa prestação do serviço público, ele pode contratar o maior ou menos, o maior número ou menor número de pessoas para a prestação do serviço. Ele estabelece os critérios de qualificação dos seus funcionários, ele estabelece critérios de evolução na determinada plano de carreira dos seus funcionários, ele estabelece, ele estabelece, por exemplo, procedimentos de atendimento dentro da serventia pelos seus funcionários para que, assim, estabelece uma uniformização na prestação do serviço. Mais uma característica privada, mais uma característica decorrente do exercício privado da função pública. O artigo 236, lá falou, determinou função pública, exercício privado. Aqui, nós temos esse exercício privado demonstrado. Gerenciamento financeiro. Outra característica que demonstra esse aspecto privado da atividade é o gerenciamento financeiro. Não há, na manutenção da serventia, qualquer recurso proveniente de orçamento público. O gerenciamento financeiro da serventia, ele é feito pelo notário com os recursos obtidos pela prestação dos serviços. Recursos obtidos pela prestação dos serviços e pagos, portanto, pelos usuários do serviço. Assim, na serventia, os investimentos feitos não são investimentos públicos, não são investimentos provenientes de recursos públicos, é investimento proveniente da prestação de serviço, da remuneração obtida por essa prestação de serviço. Esse gerenciamento financeiro é feito pelo notário, ele faz o equilíbrio entre a qualidade e eficiência na prestação de serviço e o investimento para a melhor prestação desses serviços e a remuneração dele é extraída do resultado dos gastos e da remuneração das receitas e despesas. Isso permite com que haja também maior agilidade na hora de decidir os caminhos adotados pela serventia para melhor prestar o serviço público, melhor prestar o serviço extrajudicial. Isso é extremamente importante porque, assim, nós afastamos a ideia de que há, portanto, um dinheiro proveniente do orçamento na manutenção das serventias. As serventias são mantidas pelo próprio notário através deste resultado, através dessa característica de gerenciamento financeiro feito pelo notário registrador de sua serventia. O gerenciamento financeiro da serventia feito, portanto, diretamente pelo notário e pelo registrador. Através do que? Recursos provenientes da prestação de serviço, da prestação do serviço. Nesse sentido, muito próximo à empresa. você há despesas e há receitas, você tem que ter como foco a manutenção da qualidade do serviço prestado, da eficiência do serviço prestado e aqui impera, aqui incide a fiscalização perfeita pelo Poder Judiciário e pelo Estado, ou seja, exige-se a manutenção dessa qualidade e o notário atinge a manutenção dessa qualidade gerenciando administrativamente, gerenciando o pessoal da notária, os seus funcionários e gerenciando financeiramente a sua atividade. Portanto, pessoal, é uma forma diferente de se prestar um serviço público. você tem um forte aspecto público, principalmente regulatório e fiscalizador e um forte aspecto privado caracterizado principalmente pela independência na gestão. Você tem, assim, uma atividade regulamentada, o que é extremamente importante para que não se perca como foco na administração da serventia o atendimento ao cidadão, a eficiência do serviço prestado e você tem as características próprias de uma gestão privada que permite, portanto, maior agilidade, que permite, portanto, maior flexibilidade e assim faz com que atenda-se eventual alteração de demanda, eventual mudança necessárias para a prestação do serviço de forma rápida, ágil. Isso é extremamente importante. E aqui, no meio dessas atividades, ou seja, da função pública, na prestação de serviço diretamente ao usuário, ao particular, nós também, o notário, ele presta um importante serviço na medida em que ele atua também em auxílio ao Estado em diversas funções, por exemplo, como fiscalizador dos impostos. Aqui nós temos mais uma característica do direito público, como também, por exemplo, como fomentador de estatísticas, notário e registrador, voltadas, portanto, a direcionamento de políticas sociais, presta-se informações à Receita Federal, presta-se informações ao IBGE, sobre nascimentos, mortes, e assim por diante. Assim, nós temos, portanto, uma forma, concluindo, uma forma sui gênese de prestação da atividade relacionada diretamente com essa nuance dada pelo artigo 236 da Constituição Federal, função pública, exercício privado. Temos, então, agora mais uma questão. Vamos a ela. O que são emolumentos? O termo emolumentos, ele é muitas vezes utilizado de formas diversas. Emolumentos, alguns dão a conotação lato-senso, emolumentos, ele envolve a remuneração do notário e as demais custas, que são chamadas de custas, que são os repasses que são feitas para entidades de acordo, entidades públicas, de acordo com a nova lei estadual. E o emolumentos estrito-senso é a própria remuneração do notário, é o que fica, nem tanto remuneração do notário, é o que é cobrado pelo serviço prestado pela serventia, tirando, ou seja, deduzidos os repasses. Eu explico, os emolumentos, as custas, o preço do serviço prestado pelo notário é estabelecido por lei estadual. E cada lei estadual prevê o quanto ficará na serventia, quanto dá do pagamento, do custo pago pelo usuário do serviço ficará na serventia para a manutenção dos serviços e o quanto são repassados para algumas entidades. Por exemplo, o estado de São Paulo há emolumentos que ficam na serventia e dali se arca com o custo da manutenção dos serviços, local, locação, salários dos funcionários, etc. E outras, parte desse valor do valor pago pelo usuário vai para, por exemplo, o Tribunal de Justiça na manutenção da atividade de fiscalização, vai, por exemplo, para o IPESP, que é um órgão de aposentadoria dos funcionários públicos do estado de São Paulo, vai, por exemplo, para o registro civil que arcará, portanto, compensará o registro civil dos custos dos atos gratuitos por ele praticado, e vai, por exemplo, para o Ministério Público para fomentar sua atividade de fiscalização, até mesmo para a Santa Casa, também há uma pequena parcela que é destinada à Santa Casa. Então, emolumentos lato senso, é tudo que é pago pelo usuário. Emolumentos estrito senso, é o que fica na serventia e dali o oficial ou tabelião ou o registrador irá suportar os custos da manutenção dos serviços salários, locação, investimento, luz, água, e o que é repassado para os estados, para os órgãos públicos de acordo com cada lei estadual, ele é chamado de custas. Então, nós temos o emolumentos, ele ora é utilizado o termo com uma determinada objetiva, um determinado conceito, ora ele é utilizado de forma diversa. Ok? Agora vamos, estamos encerrando dessa primeira aula, vamos fazer um apanhado geral do que nós aqui falamos. Nós vimos, portanto, o que? Vou ser rápido agora, pessoal. Nós vimos, portanto, o que? Nós temos aí o direito notarial registral, a forma de prestação da função notarial registral está intimamente ligada com o sistema jurídico adotado, ou seja, é uma conexão histórica, nós temos um sistema jurídico de direito romano com a função notarial prestada sob determinadas características e nós temos um sistema jurídico como o LOL, onde a atividade notarial registral é prestada com características diferentes, nós adotamos o sistema de direito romano, assim, nós temos o exercício privado, o tabelião como conselheiro, o tabelião como redator e conselheiro e o tabelião como formação jurídica, nós temos, portanto, o Serviço da Constituição Federal adotando esse modelo, ele trouxe, ele determinou o exercício dessa função pública de forma privada, através de delegação, vimos as características públicas da atividade que estão relacionadas diretamente com a função que é pública e nós vimos as características privadas que estão relacionadas com o exercício dessa função que é privada e nós vimos que o tabelião, portanto, assim, não é um funcionário público, ele é um agente público, mas não é um funcionário público, ele é um particular em colaboração com o Estado que presta um serviço em colaboração com o poder público. Encerramos, assim, essa nossa primeira aula, espero ter sido claro, vamos continuar esmiuçando alguns desses conceitos que introduzimos agora nas próximas aulas. Até lá, pessoal. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri